E atenção aqui no Balanço Geral, você vai ver, cantora famosa é assaltada e tem uma arma apontada para a cabeça. A Yasmin Santos, ela é uma jovem estrela da música sertaneja, tem o timbre e da voz comparado, inclusive, ao de Marília Mendonça. E a Yasmin foi abordada quando chegava em casa em São Paulo. Nós temos as imagens do crime, né, que você tá vendo aí o momento que os bandidos chegaram lá na casa dela. E a Yasmin ficou conversando com o vigia do portão. Foi aí que os criminosos fizeram a abordagem. Olha a reportagem. Após viver momentos de terror na mira de bandidos armados, Yasmin Santos ainda não teve coragem de voltar pra casa. Fica o trauma aí, né, pra dormir foi bem complicado essa noite, muita crise de ansiedade. Câmeras de segurança de um vizinho flagraram o assalto, que aconteceu na porta da casa da cantora por volta de meia-noite. E Yasmin Santos voltava da igreja com a namorada. Ela guardou o carro na garagem e ficou aqui na porta da casa dela conversando com o senhor. Que trabalha ali, naquela guarita, vigiando a rua. Ele veio até aqui para entregar um pacote para a cantora. Exatamente dois minutos depois, após a namorada entrar em casa, quatro bandidos armados em duas motos pararam bem aqui em frente à residência da cantora, na região da cidade Ademar, zona sul de São Paulo. Os ladrões desceram das motos e seguiram em direção às vítimas. Eles abordaram Yasmin e o vigia da rua, que teve a carteira e o celular roubados. Segundo a cantora, os criminosos foram agressivos durante a abordagem. Puxaram meu cabelo, me deram um soco no braço, me empurraram contra o carro, apontaram arma na minha cabeça. Ana Sprott, namorada de Yasmin, estranhou a gritaria na rua. Vi uma gritaria, eu achei que fosse ela conversando com o guardinha da guarita, que sempre está ali, olhando e protegendo a gente, enfim. E aí, quando eu vi que não era a voz dele, nem dela, eu fiquei desesperada, minha perna bamba. Eu fiquei imóvel. Sabe quando você fica estática, você não consegue se mover? Eu não consegui me mover. A única coisa que eu consegui foi fazer, tipo, desbloquear meu celular, ligar para a polícia e foi horrível. Após revistar e intimidar Yasmin, os bandidos fugiram levando o celular da cantora e o pacote que o vigia entregou para ela. Foi desesperador, algo que eu não quero viver nunca mais na minha vida. Yasmin Santos, de 25 anos, é uma das maiores revelações dos últimos tempos no sertanejo. A cantora e compositora ficou famosa por ter um timbre de voz bem parecido com o de Marília Mendonça. Elas chegaram até a gravar uma música juntas. Após os momentos de pânico na mira de assaltantes, Yasmin tranquilizou fãs, amigos e familiares. Nós estamos bem na medida do possível, mas estamos bem. Vai melhorar quando a gente mudar daquela casa e aí estiver finalmente no nosso cantinho. Olha aí, né? Então é preciso tomar muito cuidado na hora de chegar em casa, não se sabe se já estava monitorando ou se ficou circulando, como acontece muito por aí, né? Eles ficam circulando, aguardando a oportunidade de entrar e praticar o crime.